Oito e dezenove, vinte e um graus e nove décimos a temperatura, bom dia, sexta, cinco de abril de dois mil e vinte e quatro. Estamos com o panorama entrando no ar pela Rádio Independente, no FM noventa e um vírgula sete, RD Independente, no Facebook Live, procura lá no YouTube, Rádio Independente, que é o nosso canal. A live está no ar e nós estamos também pelo rádio noventa e um ponto sete. Aline Silva, buenos dias. Bom dia, Moisés, bom dia para a nossa audiência. Sextou com S de... S de cinza. Ai, não, não, salada, salada, sei lá. Sextou, Moisés, sextou. Ai, começou a palhaçada. Em sextas, usamos preto nessa empresa. Preto, olha aí. E a produtora também. E uma galera aí hoje, né? Vai lá na live, gente, vai lá na live. A gente está acabadinho. Sextou, a gente está mais para lá do que para cá. Estamos uniformizados. É isso aí, isso aí. E agora falando muito sério, né? Sextou com alerta. Daqui a pouco eu conto mais. Nesta sexta-feira, cinco de abril, de acordo com Moisés ali nos bastidores, estamos a um passo do Natal. Médico condenado por abusar de pacientes, continua exercendo profissão e é acusado de assediar colega de trabalho em São Paulo. Sábado de sol e os riscos meteorológicos retornam para o domingo. Domingo é um dia de alto risco de chuva forte temporal pelo estado. Identificado o caroneiro que morreu no acidente da IRS 129, na curva da morte em Mussum. Casal sofre ferimentos em acidente de trânsito no interior de Barros Cassal. Ladrões furtam fios e deixam escola de educação infantil sem luz em Venâncio Aires. Operação Casa, Casa, Fantasma. Combate golpe do falso aluguel. Olha só, no bate-papo de hoje, a Maristela Cassal-Fel. Ela é presidente da Associação de Famílias e Amigos dos Autistas Bom Retirenses. E também a Carline Didrich Gauer. Ela é professora, membro fundador da associação e vice-presidente da Afamab. O tema de hoje é, conheça um pouco mais sobre o trabalho da Afamab junto à comunidade lá da cidade de Bom Retiro. Lembrando que esta semana nós começamos a semana lembrando o dia de conscientização para o autismo. Fizemos aqui uma entrevista bem importante ao longo desta semana. Tivemos a caminhada da APAI de Lajeado também, que foi acompanhada pela reportagem aqui do Panorama. E hoje nós fechamos a semana dedicada a esta pauta tão especial, com o quadro Sem Preconceito também trazendo esta temática. E tem a reportagem com o Marcelo Cardoso. Sesc Circo inicia a programação neste sábado em Lajeado. Lonão do Circo já iniciou a montagem na Avenida Piraí, no bairro São Cristóvão. No esporte em busca do ETA, zagueiro Pedro Jeromel pode ser titular do Grêmio na decisão do Campeonato Gaúcho. Primeiro amistoso da temporada, Lajeadense, entra em campo às quatro da tarde. É amanhã. A LAF visita o Santa Cruz pela Taça Farroupilha. A produção do Panorama é da Angélica Machado, com os departamentos de jornalismo, Hebe Esportes, aqui da casa. O Josué Hockenbach na parte técnica e o Panorama no ar nesta sexta, às oito horas e vinte e três minutos, para ORAUNIC, onde você faz todos os procedimentos sem sair da clínica. A única com bloco cirúrgico, tomografia e médico anestesista especializada em implantes dentários. O telefone é o 9-99-09-1400. Lojas Becker, neste mês de abril, separamos muitas ofertas e condições de pagamento imperdíveis. Aproveite toda a loja em até dez vezes sem juros nas compras com o seu cartão da Becker. Curta e siga a União Assistencial nas redes sociais, no Facebook e Instagram, e conheça todos os benefícios de ter um plano da União Assistencial na Bento Gonçalves, no centro. STR Supermercados, tem café Iguaçu, 160 gramas solúvel, em pó, a lata, por R$ 13,99. Tem requeijão Santa Clara, 180 gramas, exceto zero lactose, por R$ 5,49. Sebrae, seja como for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. A Brasrede oferece pra você internet fibra ótica 400 mega por R$ 88,00 por mês. 0800 644 3850, acesse o site brasrede.com.br. Brasrede é a internet que funciona. DR Sul Nissan, pensando em mudar de carro, aqui tem a melhor negociação. DR Sul Nissan, sua escolha certa na 386 em Lajeado. Corsã, a Egea, mais saúde e mais qualidade de vida. Corsã, nossa água sempre acha um caminho até você. Estrada Concretos, soluções completas para artefatos de cimentos. Ligue 3780 0800 e faça sua cotação. Ou acesse estradaconcretos.com.br pra saber mais. Aline Silva agora vai chamar a nossa audiência. Hoje vamos dar pane aí. Pode ligar até pra Neiva hoje lá no telefone. Se alguém quiser se comunicar com a Rádio Independente, você fica à vontade. Chama a audiência aí, Aline. 999-787-885 é o nosso canal de participação. Você liga e participa. Aliás, escreve nisso e você escreve. Mas se quiser ligar pra Neiva, também não tem problema nenhum. Daí pode ligar no 3710 4900, conversar com a Neiva, pedir pra falar com a Angélica. A Angélica tá esperando a sua ligação. Era isso que tu queria que eu falasse? Simpática, mas como fala minha mãe, um pouco maleducada. Não olhou pra câmera. Ah, amadora. Amadora, maleducada. Maleducada. Mas um beijo pra quem tá nos assistindo. Obrigado, gente, pelo carinho. Laboratório Herman. Teste rápido para dengue. Apenas 30 reais. Exame de anticorpo IgG e IgM para dengue. Apenas 35 cada um. Chame no WhatsApp 995-325-023 para agendamentos. Tem, como fala a moça que está ao meu lado, tem matéria fofa hoje aqui no Panorama. Tem recém-nascido. Fofinha, mãe. Que fofinho, né? O que tu achou daquilo? Achei. Que maravilha, hein? Aquele bebê no colo da mãe. O Vini, daqui a pouco, traz o primeiro bebê nascido no dia 1º de abril, aniversário da Rádio Independente. E que presente, hein? Bah. Bah. Minci o Meida. Que presentaço que ganhou o bebê. Quem, olha, quem dera, hein? Se eu tivesse ganhado esse presente aí nessa parceria da Independente com a Casa Americana. 8h27. Destaque do dia. 5 de abril, Angélica Machado. Quais são as datas lembradas hoje? Bom dia. Bom dia, Aline, Moisés e todos os nossos ouvintes. Hoje é dia das telecomunicações, dia do propagandista farmacêutico, dia dos fabricantes de materiais de construção, dia internacional da consciência. instituído pela ONU, é comemorado em todo o mundo hoje, 5 de abril, e visa incentivar a comunidade internacional a desenvolver ações que promovam a paz, a inclusão e a tolerância que conduz a uma cultura de paz universal. Obrigada, Angélica. Bom final de semana. Pra vocês também. Oito horas e vinte e sete minutos. O único rapaz que ainda não riu aqui no estúdio é o Márcio, que é um cara sério, compenetrado. Bom dia, Moisés. Tudo bem, Márcio, como vai? Tudo bem. Bom dia, Aline Silva. Bom dia. Bom dia também à nossa audiência. Você deveria ter... Não, não, não. Aqui, esse é um ambiente livre. Livre de comportamento. Certo. Mas foi só uma aferição. O Márcio não riu. Ele tá compenetrado. Ele é sério. Agora ele riu. Agora ele riu. Tá certo. Bom, vamos lá então, porque... Às vezes a gente precisa se concentrar porque o assunto é bastante sério. E agora ele é muito sério porque foi identificado como sendo o cidadão Kevin Moraes de Moraes, vinte e quatro anos, morador de Alvorada, na região metropolitana, a segunda vítima fatal encontrada em meio às ferragens do caminhão que tombou em acidente na ERS-129 em Mussum na quarta-feira. Esta vítima estava na carona do veículo que tinha como motorista o Sr. Henry Edmund Gabriel, de 55 anos, residente no bairro Rubemberta, em Porto Alegre, que também morreu no local. Por volta do meio-dia de quarta, meio-dia e meia, o veículo descia à serra no sentido Guaporé-Mussum, carregado com produtos de limpeza, quando no quilômetro 85, na chamada Curva da Morte, o caminhão saiu da pista e tombou no acostamento. O condutor foi retirado das ferragens e mais tarde, algumas horas depois, por volta das onze da noite, o caroneiro foi encontrado por populares ainda dentro do caminhão. Os corpos foram então encaminhados, ambos, para o exame de necropsia no Departamento Médico Legal de Lajeado. A gente nota, esse acidente, outros já chamaram tanto a atenção, essa é a curva da morte, mas a gente nota quase que uma súplica do prefeito Matheus Trojan, pedindo para que o governo faça alguma coisa. E da comunidade, inclusive estão organizando uma manifestação para esse final de semana para que se tome providências, porque realmente é um ponto muito perigoso, diversos acidentes nesse local, inclusive, com morte. É, um motorista de 55 anos, mais um ajudante de 24 anos, infelizmente morreram nesse acidente trágico na última quarta-feira. 8h31, tá aí o Márcio com destaque inicial da polícia. Previsão do Tempo Patrocínio Hospital Estrela, São José e Santa Isabel alertam. Não interrompa seu tratamento e nem deixe de buscar atendimento em caso de necessidade. Rede de Saúde Divina Providência. Cuidado, amoroso à vida. Oito horas e trinta e um minutos, vamos falar do tempo. Aline Silva. Tem alerta de temporal de tempo severo no domingo para o Rio Grande do Sul, a sala de situação da Defesa Civil do Estado, ligada à Defesa Civil do Estado, fala sobre isso. A METSUL já também falava sobre isso ao final da última quarta-feira. Ontem nós falávamos um pouco sobre o cenário do domingo, mas cada vez tem mais informação. Então, hoje é um dia de ampla cobertura de nuvens. A gente imagina que amanhã seja um dia típico de outono, com o amanhecer um pouquinho mais frio, presença do sol, tarde agradável. E no domingo o tempo vira com a chegada da chuva, que pode ser volumosa em curto espaço de tempo, ou seja, pode haver a característica da enxurrada, que é chover muito em curto espaço de tempo, trazendo transtornos, e além do vento forte de trovoadas que também são alertados. Para quando? Para o domingo. Domingo começa meia-noite, chegou ali a madrugada já é domingo. Mas é importante dizer que a gente imagina que isso vai acontecer mais no período do dia, nas cidades aqui da região. No entanto, o alerta é mantido para as 24 horas do domingo. 8h33. O Hospital Estrela conta com um novo serviço, o pronto atendimento. O serviço é destinado para pessoas de todas as idades, por meio de convênios ou particulares. O atendimento é das 8h às 23h, nos 7 dias da semana. De forma ágil, o pronto atendimento é indicado para o tratamento dos casos de menor gravidade. Hospital Estrela da Divina Providência, aumentando seus serviços para melhor atender a comunidade. Trânsito Primeiros destaques do trânsito, Márcio? O Departamento Municipal de Trânsito, aqui de Lajeado, informa, mais uma vez, a necessidade da interrupção do fluxo de veículos num trecho da Avenida Benjamim Constante, no bairro Montanha. Ontem tivemos a situação de um poste que acabou sendo atingido por um caminhão nas mediações de Montanha Materiais de Construção. Isto até por volta das 4h da tarde foi resolvido. Agora pela manhã tem obras na Benjamim, de acordo então com o Departamento de Trânsito, na quadra entre a Rua Albino Korndorfer e a Rua João Sebastiani. Isto é próximo a Grafo 100. Então esta quadra está com fluxo interrompido na Avenida Benjamim Constante para obras, melhorias que estão sendo providenciadas, a necessidade então de que o fluxo seja interrompido, os motoristas precisam então procurar rotas alternativas e por ora ainda não há uma previsão para que este trabalho seja concluído e o trânsito normalizado. Fora isso, a gente percebe um trânsito tranquilo nas rodovias aqui do Vale do Taquari. Não temos pontos que apontam lentidão, enfim, retenção de veículos. Quanto a detonações de rochas na BR-386, hoje não tem. Mas a CCR Via Sul, ela informa que amanhã, sábado sim, vai haver um novo procedimento lá em soledade na sequência das obras de duplicação. É lá no quilômetro 259. Então aqueles que pretendem pegar a estrada amanhã, às duas da tarde, claro, se o tempo assim permitir, deve haver a interrupção do fluxo por até uma hora lá em soledade no quilômetro 259 para este trabalho. Valeu, muito obrigado Márcio. Oito horas e trinta e quatro minutos. Promoção dos presentes independente para hoje. Empório, tem calça jeans feminina com elastano do tamanho 36 ao 44, de 109 por 69,80. ABC Lajado tem garrafa térmica 1,8 litros. San Remo, de 59,99 por 39,99. D-Pedal Móveis tem tapete serrano de 2 por 2,5, modelo funcional, várias cores, de 344 por 258. Presentes independente para hoje na sexta-feira. Tu conhece o Renato, Vorn? Conheço. Eu também. Vamos falar com ele? Vamos lá. Oi, Renato, bom dia. Muito bom dia. Bom dia a todos. A Pura Vida está colocando em promoção especial hoje a fantástica loção de Calêndula. Confere só. Hoje, ligando agora 3710-3700, 3710-3700, você encomenda duas loções, paga duas loções, mas receberá em seu endereço três. Sim, três legítimas loções de Calêndula. Uma irá totalmente de graça. E como se isso não bastasse a Pura Vida, ainda lhe dará de presente um sabonete especial de Calêndula. A legítima loção de Calêndula é hidratante e elimina manchas de idade, gravidez e queimaduras, mas é também especial nessa época para aliviar o vermelhão e a ardência da pele por queimadura do sol. A cliente Mary Radeuque, do Centro de Lajado, diz agora como ela avalia a loção de Calêndula, é maravilhosa, que eu levo para a praia também e não deixa a gente ficar vermelha. Eu passo o protetor, depois do banho passo a loção de Calêndula. É maravilhosa. Como eu trabalho em casa de família, a gente se queima nas panelas, vez em quando, né? E aí eu passo, não cria bolha. É maravilhosa. Então, para você que vai à praia, piscina, camping, ou apenas cortar a grama da sua casa nessa época, é importantíssimo ter consigo a loção de Calêndula. Se por acaso você tiver queimadura do sol, a loção de Calêndula vai aliviar o vermelhão, o calor e a queimação da pele praticamente na hora. Aproveite a promoção especial, encomende duas loções, pague duas loções, mas receba três. Uma vai totalmente de graça. E mais, você também receberá de presente um sabonete de Calêndula. Mas você tem que ligar agora, 3710-3700, para aproveitar. É o 3710-3700. Valeu, aquele abraço, fui! Decisão do Campeonato Gaúcho, neste sábado, o Grêmio buscando o hectacampeonato. O time do Juventude tem somente um título, seria o segundo, é um título inédito para a equipe da Serra Gaúcha. O Jeromel voltou a trabalhar, o Vini também, mas o Vini não tem chance de começar a partida. Pedro Jeromel pode ser titular no time gremista. Dúvida na esquerda, porque o Mike retorna de suspensão, o Fábio foi bem na Serra e não está descartado que esse jogador, entregando um pouco mais de experiência, comece o jogo no time gremista. O resultado para o título é simples, uma vitória normal, tanto para o Grêmio como para o Juventude, dá o título para o vencedor. Então é vencer o jogo, independente do vencedor, se é o Grêmio ou o Juventude, o título fica com a equipe vencedora, porque ninguém tem vantagem. O Juventude tem vantagem de jogar em casa e agora a vantagem do Grêmio é somente o palco do jogo, uma arena totalmente lotada. Se o Grêmio faturar o HEPTA, é muito inédito. É a segunda vez na história, a última vez que o Grêmio foi HEPTA campeão foi em 1968. Olha que faz algum tempo já que o Grêmio não conquista sete títulos seguidos no campeonato estadual. O Lajadense tem amistoso hoje às quatro horas da tarde e é o primeiro da temporada e é um amistoso importante. É contra o Glória da Vacaria, esse amistoso que tem transmissão pelo Independente Esportes com imagens a partir das três e meia. Falando em transmissão, amanhã tem mais uma com imagens direto lá do Poliasportivo em Santa Cruz, tá a Safarropilha, daí a Futsal. A LAF enfrenta o Santa Cruz. É amanhã, às seis horas da tarde, cinco e meia, abertura dos trabalhos. É o primeiro jogo da LAF fora de casa. Vinte minutos faltando para as nove horas e agora a gente vai conhecer mais da família do recém-nascido que foi contemplado com enxoval e vale-compras na promoção Presentes Independente. O recém-nascido Levi Brandão Rocha foi um dos contemplados da promoção Presentes Independente e recebeu um enxoval completo, roupas e um vale-compras no valor de cem reais da loja Pandalek. A promoção, realizada em parceria entre a Casa Americana e a Rádio Independente, marca a celebração do aniversário de 73 anos das duas empresas, ocorrido no dia 1º de abril. Levi foi o primeiro bebê a nascer na manhã do dia. Seu nascimento ocorreu às 7h10 no Hospital de Teutônia. Contudo, seus pais, Thaís Brandão Rocha e David Brandão Rocha, residem no bairro São João, em Taquari, uma vez que a Casa de Saúde na cidade não realizou. A entrega dos produtos ocorreu na tarde desta quinta-feira e, de acordo com a mãe, o sentimento é de felicidade. Estava programado para o dia 10 de abril e era para ser cesárea, né? E aí foi parto normal. Está tudo bem, graças a Deus. A gente estava quase saindo, né, já de alta e ela veio e falou da promoção, né, e tudo e aí a gente entrou em contato, né, com a Fernanda também entrou em contato com a gente e a gente está aí, muito feliz. Quem fez a entrega dos prêmios ao casal foi o proprietário da Casa Americana, Renan Borelli, que destacou a importância e os propósitos das duas empresas que se alinham juntos. E são 73 anos e a gente, quando a gente fala em 73 anos, a gente não se dá conta, parece que é 10, 15, 20 anos, mas são 73. Então é praticamente uma vida de duas empresas que começaram juntas, trilharam, o propósito de cada uma é bem diferente, mas o propósito final, que é o mais interessante, é o mesmo, é chegar junto às comunidades, chegar junto às pessoas e, com certeza, é um momento que, tanto para a Casa Americana, eu tenho certeza para a rádio também, um momento ímpar de estar aqui na casa de vocês. A promoção Presentes Independentes segue durante todo o mês de abril e presenteará ouvintes em comemoração ao mês de aniversário da emissora. No dia do aniversário, 73 pessoas foram premiadas com rádios. Outras ações serão divulgadas ao longo dos próximos dias. Para o Panorama, Vinícius Malman. Tá aí o Vini contando essa história bonita, né? A mãe disse que a gente estava quase de alta e ganhou esse presentaço. É. E a gente adora, né? Quando o bebê está recém-nascido, ganhar presentes, pensar no enxoval, foto linda do bebê lá nas nossas redes sociais. Vamos de intervalo? Vamos lá e voltamos na sequência com o bate-papo do dia. Na Independente, programa Panorama. Vamos lá e voltamos na sequência com o bate-papo do dia. Vamos lá e voltamos na sequência. Vamos lá e voltamos na sequência com o bate-papo do dia. Vamos lá e voltamos na sequência. Vamos lá e voltamos na sequência com o bate-papo do dia. Vamos lá e voltamos na sequência com o bate-papo do dia. A CIDADE NO BRASIL 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 invisível, né, que é justamente o autismo severo, que são aquelas famílias que justamente pela severidade do autismo, né, do filho, elas nem conseguem se engajar num movimento, elas não conseguem mais sair de casa e aparecer e participar, né, porque nem tudo no autismo é bonito, né, a gente tem aí acesso hoje em dia a mais terapias, né, a questão farmacológica também tá avançando, mas existem, né, casos de autistas que ao invés de se tornarem mais leves à medida do tempo e das estimulações, vão agravar, sim, né, e que tava lá na infância diagnosticado como autismo leve e passou por um moderado e depois foi pra um severo, ou aquele que já, desde a infância, já é diagnosticado como autismo, né, de grau 3, né, e essas famílias, né, elas hoje são, assim, a gente avaliando o nosso trabalho desde 2021 enquanto associação, a gente pensa que a gente precisa encontrar caminhos, assim, pra ajudar essas famílias, principalmente a partir de agora, né, porque a criança pequena, ela, graças a Deus, a gente já tá, assim, já tem um olhar, os médicos têm um olhar muito apurado já, já se encabinha pra uma investigação bem cedo, mas, né, aquelas famílias que já estão, às vezes, nem uma pai não consegue mais acolher, né, quando é um caso muito complicado, né, então essa fica à margem da sociedade, né, então a gente precisa pensar formas de ajudar, né, como ajudar enquanto associação, enquanto grupo, enquanto pessoas que tem, lutam pela mesma causa, como nós vamos contribuir com essas famílias também, né. E daí, por exemplo, a criança ou a pessoa não consegue mais interagir com as demais crianças e fica somente naquele ambiente familiar, é isso? É, né, não saem de casa, né, ficam bem restritos, até a gente teve um caso na nossa... Pode falar um pouquinho mais perto, por favor. A gente teve um caso na nossa associação, né, que a criança não pôde mais ir fazer o tratamento dela por alguns motivos, né, E daí ela foi afastada. Então, isso hoje é o que nos preocupa, né. Então, pra esse ano, nosso projeto seria em cima do autismo severo, que a gente quer trazer alguma coisa pra ele. Se eles não conseguem ir até uma clínica, levar, então, alguns profissionais até a casa da criança. Porque daí essa criança fica totalmente afastada do contexto social. Sim. E por consequência, a família, né. A família. Isso aí. Exato. E aí a gente não fala mais de criança, né, porque enquanto que é criança, tu ainda consegue conter, tu dá um abraço, tu leva no colo, tu ainda tem, né. Mas a partir do momento que é um jovem, um adulto, que ele tem força, que ele é pesado, que... Então, se torna, né, mais difícil, mais limitador. Aí essa mãe que ainda podia, enquanto que o filho tava na pai, ou numa instituição, ou numa terapia, sair pra fazer uma compra, pra trabalhar, pra fazer uma faxina, uma coisa assim, ela já não pode mais, né. E compromete, inclusive, a renda da família. Quantas famílias são atendidas pela associação hoje? Hoje a gente tem 45 famílias sendo atendidas. Todas de Bom Retiro do Sul. Todas de Bom Retiro. É um número alto pra uma cidade de porte pequeno como Bom Retiro do Sul, né. São muitos diagnósticos, pensando que nem todo diagnóstico tá sendo já atendido pela associação. Então, esse número pode ser maior. Sim, com certeza, é. Porque tem algumas famílias que não se engajam, algumas por não querer expor a criança, sabe, não querer se expor. Então, com certeza, a gente teria mais de 50, assim, dentro do município. E tendo em vista que, de acordo com a... Assim, aqui no Brasil a gente não tem muitos dados ainda. Acho que até o doutor Nael e a doutora Fernanda falaram sobre isso, né. Então, nos Estados Unidos, que é um país que pesquisa bastante, e o último levantamento deles aponta a cada 36 crianças, uma tem o transtorno do espectro autista. Então, se a gente for aplicar essa proporção pra população brasileira, pras populações dos nossos municípios, eu acho que ainda tem muito caso não diagnosticado. E tem aqueles que estão em processo de investigação. E as famílias passam, né, aí por um processo, né. Quando tu começa a investigação, a gente passa por um processo, a família, né. A gente vive uma espécie de, não sei, uma espécie de tristeza no início, assim, né. E de desamparo, assim, a gente não sabe como agir, né. E aí vem o papel das associações, das famílias, de te mostrar caminhos, né. Claro, junto às instituições que são fundamentais. A APAI, aqui na nossa região, faz um papel incrível, né. Nós somos muito parceiros da nossa APAI. E somos muito gratos também, porque a APAI de Bom Retiro, que encarou, que trouxe o programa Teacolhe, né. Apoiados também pela administração municipal, que acolhe muito também a nossa causa. Então, eles que encararam e concorreram a trazer o Teacolhe. E o CAS, né, que é o Centro de Atendimento em Saúde para os Autistas. E hoje, na cidade, a gente tem uma sala TEA, que foi criado um centro materno infantil, Então, a gente é parceiro dessa sala. Então, com emendas que a gente recebe de vereadores, a gente mobiliou essa sala. A gente está indo em processo de colocar brinquedos dentro, pedagógicos, né. Então, é muito bom. Acredito que Bom Retiro, assim, é uma cidade que está à frente das outras, mesmo sendo uma cidade pequena. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, que eu sempre faço quando a gente tem a oportunidade, até pensando dentro da temática do Sem Preconceito, que a gente tem a oportunidade de ter uma mãe aqui na bancada conosco. Por mais que a gente pergunte, e eu perguntei para os doutores essa semana, como que a família que nos acompanhava naquele momento poderia identificar que aqui tem algo que eu preciso reportar para o profissional da saúde. Aqui tem algo que, sendo professor, fica mais fácil, mas que qualquer mãe e pai percebe que, opa, isso aqui chamou a atenção. Como que foi com vocês? Bem, no meu caso, assim, na faixa de um ano do meu filho, ele não falava, ele não gostava, tipo, a gente pegava no colo e não queria colo, ele queria ficar ali, né, sozinho, tipo, sentadinho. Ele não gostava de beijo, a gente chamava ele, ele não dava atenção. Na época, até fui na pediatra. Com um ano e três meses, ele achou que não era, sabe? Que o meu primeiro filho falou muito cedo, eu estava fazendo comparações, e daí veio a pandemia, e daí se parou tudo naquela época. Daí, com dois anos, retornei de novo na pediatra, ela ainda achando que não era, mas fez encaminhamento. Daí foi onde que eu conheci a Azul Como Céu, a Ana Emília e a Carline, que daí me guiaram. Ah, não, tu tem que ir num neuropediatra. E foi na primeira consulta, eu já recebi o laudo, porque era evidente, né? Mas mesmo recebendo, tipo, eu sabendo, já tinha lido sobre autismo, quando a gente recebe essa notícia do neuro, a gente chora, não tem como, sabe, não chorar. Mas, tipo, eu fui daquelas que chorei, mas no outro dia já estava lá, indo atrás, para ver o que a gente conseguia, sabe? Qual é o grau, Maurição? Dois. Grau dois. Ele é não verbal. Para nós, assim, com o Arthur, foi uma das primeiras coisas, foi que ele parou de atender pelo nome dele, né? Ele teve um desenvolvimento bem tranquilo, até um ano e meio, né? E ali ele começou a estar... Ele estacionou no desenvolvimento dele, ele parou de atender pelo nome, andava na ponta dos pés, começou a andar na ponta dos pés, e, observando ele dentro da creche, assim, ele se isolava. Se o grupo de crianças, algo chamava atenção num lugar, ele ia para o canto oposto, né? Então, essa... Ele parou de se socializar, parou de lutar pelo brinquedo, então, se alguém tirava o brinquedo dele, ele já não reivindicava mais. Então, essas... E o distúrbio do sono também, né? Que ele teve desde... Isso foi, digamos, o primeiro sintoma, mas que lá no início, como ele falou super cedo, andou no tempo certo, engatinhou, teve esses marcos aí, desenvolvimento ali, ele alcançou no tempo certo, não se cogitava autismo, né? E aí, olha só o que, né? Há anos atrás, quando ele tinha um ano e oito meses, então, eu cheguei na pediatra e disse... Nós morávamos em São Leopoldo na época. Eu disse, escuta, é tão estranho, ele tem um ano e oito meses e ele ainda tem tanto pânico desses jalecos brancos, ele tem tanto medo, ele ainda não está familiarizado com a senhora, né? Que é pediata. Eu disse, será que ele não tem alguma coisa a respeito do autismo? Não tem alguma coisa? Daí ela disse, pois é, ela disse, eu até agora não te falei nada, porque se eu tocasse nesse assunto, tu ia sair do consultório e não ia voltar mais. Né? Porque naquele tempo, ainda se tinha essa coisa assim de, tipo, negar e fugir do problema, né? E aí, a partir daí, eu comecei a... A gente começou a ir em busca, enfim, mas olha só, de um ano e meio, quando a gente suspeitou, o diagnóstico do Arthur, o laudo dele, foi aos cinco anos e meio. Então, hoje, a gente não tolera, mais esse tipo de coisa, né? Hoje em dia, não, né? É outro olhar, né? A neuropediata, na época, disse assim, não, eu não vou dar laudo pra ele, porque daí ele vai ser rotulado. Ele, ninguém mais vai acreditar no desenvolvimento dele. Né? Eles vão simplesmente dizer, não, ele é autista, então é assim. Preconceito da médica, né? Preconceito, né? Do próprio médico, né? Então, foi uma luta. Então, hoje em dia, graças a Deus, eu acho que ninguém mais espera quatro anos por um laudo, né? Eu acho que eu nunca tive a oportunidade de conversar com a mãe de uma adolescente. Normalmente, a gente fala com as mães das crianças, porque elas estão sendo inseridas no movimento e estão mais latentes. Quais são os principais desafios da mãe de uma adolescente autista? É, eu acho que o primeiro deles é a questão da sexualidade, né? É bem desafiador, né? Essa descoberta, as mudanças do corpo. Então, esse eu acho que, inclusive, foi pauta, né? Tipo, ano passado, ano retrasado, né? A gente já tinha mais algumas mães também entrando nesse mundo. Então, a associação trouxe, inclusive, psicólogo para conversar com a gente, assim, especialista nessa questão da sexualidade. E dentro da APAI, também, a gente busca orientação. Eu acho que a principal questão é essa, assim, as mudanças, que para eles é estranho, o corpo muda, os sentimentos mudam, né? E eu acho que esse lado, né? Da sexualidade, o lado também da... Eles crescem, se tornam muito fortes. Então, todo o nosso manejo, tipo, tu não pode mais pensar que tu vai conter com um abraço, por exemplo, uma contenção, um momento de crise, uma coisa assim, né? Então, todo esse... Essa terapia de comportamento também, né? Toda a família tem que estar preparada para lidar, né? Com essa questão da... Eles são fortes, eles são, né? Num momento de agressividade, coisa assim, que pode acontecer, é difícil, né? Se uma mãe está sozinha, né? Então, a gente contorna os desafios, é mais difícil também, né? Tem uma caminhada no sábado? Tem, tem sim. Estamos aqui, né? Aproveitando a oportunidade para convidar toda a comunidade da região, venha Bom Retiro, sábado, às nove horas da manhã. A nossa concentração é em frente à Pai de Bom Retiro do Sul, e esperamos juntar muitas pessoas, as associações dos outros municípios também estão todas convidadas, né? Quem está promovendo, então, é a Pai, o Teacolhe, nós, a Famaab, a equipe Santiago Running, também a nossa parceira, a administração municipal, através da Secretaria de Saúde, também grande parceira, e vamos fazer um movimento bem bonito, uma linda caminhada azul no sábado, partindo às nove horas. Muito bem. Maristela, Carline, muito obrigado pela presença de vocês, e vamos juntos. O que a gente puder ajudar na divulgação, principalmente no acolhimento dessas crianças aí, conte com a Rádio Independente. Obrigada. Muito obrigada, um abraço a todos. Muito obrigada e até a próxima. Até. Nove horas, quatro minutos, faremos uma pausa, vem Independente Notícias, daqui a pouco nós voltamos com o Panorama desta sexta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho em portos, aeroportos e fronteiras terrestres. A partir do decreto 11.875, o prazo inicial para a cobrança era 10 de janeiro, mas foi adiado para abril. Na época, em nota, o Ministério de Relações Exteriores justificou o novo prazo como necessário para a conclusão do processo de implementação do sistema e para evitar consequências negativas para o turismo brasileiro no período de alta temporada de viagens no início deste ano. A exigência do visto derruba a decisão do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que em março de 2019 tinha dispensado a obrigatoriedade de apresentação de visto a turistas norte-americanos, canadenses, australianos e japoneses no território brasileiro. Está marcado para começar às nove e meia da manhã de hoje o segundo dia de tribunal de júri da mãe e da madrasta de Miguel dos Santos Rodrigues, ambas réis pela morte da criança realizada no final de julho de 2021 em Imbé, no litoral norte. A previsão é que seja iniciado um debate entre defesa e acusação e, posteriormente, seja apresentada a sentença. A sessão é realizada no Salão do Júri do Foro da Comarca de Tramandaí. Após a argumentação de defesa e da acusação, o conselho de sentença, formado por sete jurados sorteados, sendo cinco homens e duas mulheres, define se as réis serão inocentadas ou condenadas. O governador Eduardo Leite, na tarde de ontem, em reunião realizada com representantes do grupo SACIR, responsável pela concessão da rodovia RSC 287, anunciou que o Executivo Estadual emitiu a licença ambiental para o início da duplicação da estrada. O cronograma dos trabalhos fica a cargo da Rota de Santa Maria, concessionária do grupo SACIR. A duplicação iniciará pelos trechos dos municípios de Itabaí, quilômetros 28 ao 30, e Santa Cruz, quilômetros 102 ao 105. A agenda também contou com a participação do secretário de Parcerias e Concessões, Pedro Capelupi. A APASTA é uma das responsáveis por acompanhar o andamento da concessão da rodovia. Nove horas, oito minutos, 21 graus e seis décimos é a temperatura em Lajado. Um grupo de caminhoneiros, moradores e outros motoristas está organizando uma manifestação para exigir mais segurança na conhecida Curva da Morte, localizada no quilômetro 86 da ERS 129, em Mussum. O assunto, frequentemente discutido entre os moradores que passam pelo local, voltou à tona após dois óbitos em um acidente de trânsito ocorrido por volta do meio-dia de quarta. Segundo um dos organizadores do protesto, o caminhoneiro e morador de Mussum, Paulo de Melo, o objetivo é pressionar as autoridades responsáveis por uma solução para o trecho. Estamos se organizando aí para sábado, fazer uma manifestação aí. Vamos se organizar aí no Posto Sander, nós, os guris das estradas aí, o grupo de caminhoneiros, juntamente aí com o povo, mussonenses aí, cidadãos mussonenses aí, pedindo, pedindo, clamando pelo que os órgãos competentes tome providência aí da tal da Curva da Morte, aonde que todo caminhoneiro, toda pessoa que já passou pela pela Sera da 28, o R.S. 129, conhece. É só tu pesquisar, a Curva da Morte aí vai aparecer, né? Então, é na hora dos órgãos competentes aí tomar providência, né? E fazer, talvez, uma caixa de brita, né? Que pode aí tirar, pode salvar muitas vidas, né? Em seguida, a reunião que será feita no Posto Sander, a concentração, será realizada uma carreata até a Curva da Morte, onde os manifestantes permanecerão às margens da via sem interromper o fluxo de veículos. Supermercado Passarela. É no Passarela que você faz um super rancho até domingo. Tem farinha de trigo, Nordeste, por R$ 12,99. Sabão em pó, girando só, R$ 1,600, R$ 9,90. Filezinho de peito pioneiro, R$ 750,00, R$ 11,99. Heineken Latão, R$ 4,99. E na mega oferta, tem leite e talaque R$ 3,49. Limite, 36 unidades por cliente. Corra, é só até domingo. Independente Notícias. Independente Notícias. Próxima edição às 10 horas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho A CIDADE NO BRASIL 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 153 no interior de Barros A CIDADE NO BRASIL 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 Vai desobstruindo O canal da uretra Nos primeiros dias Além do alívio começar a aparecer Você já vai perceber Uma grande melhora No fluxo urinário Você vai voltar a dormir melhor Sem precisar ficar levantando Diversas vezes Durante a madrugada Para ir ao banheiro E claro Com o Prosta Gold Deixando a sua Prosta saudável De uma forma eficiente E segura Você vai voltar também A ter uma vida sexual Muito mais ativa Aí você deve estar se perguntando Filipe, e onde eu encontro O Prosta Gold? Ele não é vendido em farmácias por ser exclusivo da Melhor Viver em parceria aqui com a Rádio Independente. Então, você tem que pegar o telefone e ligar agora no 0800-591-0461. Faz o seu pedido, você recebe ainda hoje, sem custo de entrega na sua casa e paga até fim do mês de agosto, ou seja, até depois que terminar de usar. Aproveite que estamos aqui aguardando a sua ligação através do 0800-591-0461. Bom fim de semana, Moisés. Um abraço. Valeu. Aproveita a promoção pelo 0800-591-0461. 9 horas, 21 minutos, 21.6 a temperatura. Tempo encoberto antes deu até uma garoa. Uma sutil garoa, pelo menos em algumas janelas. Não sei nem se em todas deu para perceber. E assim segue a sexta-feira, com o tempo encoberto. Vamos conversar com a Elisângela Favaretto? O que você acha? Vamos, vamos. Depois tem a reportagem com o Marcelo Cardoso. Vai ter circo, viu? Opa! Grande estrutura de circo. Daqui a pouquinho o Marcelo conta mais. Mas antes a Elis vai falar sobre o Reload Cinde Lojas, que aconteceu na noite de ontem. Quem não faz diferente, não faz a diferença. Esta foi uma das provocações feitas pelos palestrantes da nona edição do Reload Cinde Lojas, que ocorreu na noite desta quinta-feira, no Centro Comunitário Evangelico de Lajeado. Com o tema Vender é Surpreender, o evento teve duas palestras. A primeira com o tema Atendimento Humanizado, seja show na vida das pessoas, com Tiago Varejo. E a segunda, você é o protagonista deste palco, com Marcos Anqueta. Varejo relatou que muitas empresas estão vidradas em produtos e preços e esquecem de emocionar as pessoas. E por isso explicou o que é o Atendimento Humanizado. Eu entendo que o povo está igual robô. Está todo mundo falando igual robô, agindo igual robô. Todo dia a mesma coisa. Você vai 200 vezes em uma empresa, 200 vezes ela vai conversar com você do mesmo jeito. E o cliente, cada um é de um jeito, cada um está num momento. Eu preciso atender do jeito do cliente. E é isso que faz a diferença. Quando eu me posiciono de uma forma diferente, eu faço diferença na vida das pessoas. Agora, eu vou falar de forma bem prática sobre isso. Tem coisas que são básicas no relacionamento com o cliente e que as pessoas esqueceram de fazer. Fico o dia inteiro pensando em fazer um videozinho, dancinha lá no Instagram, que vai ganhar curtida. Mas não lembro de ligar para os clientes que estão fazendo aniversário naquele dia. É básico. Faz duas horas lá, uma edição numa foto para postar, para querer viralizar. E o cliente que está ali na frente dele, ele não sabe o nome. Não faz questão de saber o nome, de chamar pelo nome. Então, a gente precisa entender que tem que dar uns passinhos aí para trás e voltar para o básico. Porque isso aí é uma pendência na maioria dos negócios. O povo, de repente, começou a querer ganhar curtida, ganhar engajamento. Viraram todos produtores de conteúdo e estão esquecendo de cativar as pessoas. Porque mesmo o vídeo que é colocado lá, o cliente responde, comenta e fica lá no vácuo. Não tem ninguém para interagir. O cliente chama no WhatsApp e fica duas horas esperando alguém responder. E quando responde, a pessoa responde de qualquer jeito, sem fazer caso. Então, humanizar é nada mais do que ser humano. Na segunda palestra, com alguns truques, Zanqueta reforçou a importância do protagonismo. Ser mágico é ser protagonista. E mostrar que todos nós podemos ser protagonistas. Que, afinal, ser mágico, ser um protagonista, não é transformar resultados em um estalar de dedos e um toque de varinha mágica. São competências e habilidades que nos tornam protagonistas deste grande palco. Quando a gente enxerga que, às vezes, um pequeno detalhe pode fazer a diferença no grande resultado, na grande mágica, a gente desperta aquilo que, muitas vezes, a gente já conhece, já sabe, mas talvez não executa. O presidente do Cinde Lojas, Giraldo Sandri, destacou a importância da palestra. Com todo o sistema de inovação que existe, inteligência artificial e outras, cada vez mais o ser humano tem que ser valorizado e preparado, motivado para agir no nosso comércio, como em outras empresas também. E o nosso comércio tem que evoluir também junto. Essa é a grande intenção de motivar e qualificar o nosso empresário e o nosso colaborador também. Para a diretora do Conselho de Eventos e Promoções, Débora Schaebel, o evento foi muito positivo. Eu acho que os dois palestrantes atingiram muito as nossas expectativas. A gente já, nas conversas anteriores com eles, a gente percebia que eles tinham muita energia mesmo para entregar e eu acho que eles entregaram muita energia para quem estava aqui. E eu acho que também eles trouxeram realmente coisas práticas. Eu mesma fiz várias anotações de insights e coisas que eu posso fazer amanhã já. Então eu acho que isso que vale a pena, né? Então vale a gente vir ouvir, pegar coisas que a gente pode botar em prática no dia seguinte dos nossos negócios. Então, com certeza, valeu muito a pena. Para o Panorama, Elisângela Favaretto. Valeu, Elis! Com informações aqui no Panorama desta sexta-feira. Olha, tem participação da nossa audiência. Você chamou e a audiência veio, viu? É, tem muita gente participando conosco. Vamos fazer uma rodada depois, na volta? Pode ser, bem legal. Então tá, na volta a gente faz a rodada da nossa audiência, nove e vinte e seis. E me lembra que eu vou contar depois onde eu vou estar amanhã à tarde. Tá, anota aí onde a Aline vai estar sábado à tarde. Daqui a pouquinho a gente fala mais. 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 Daqui a pouquinho a gente fala. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente fala mais. Daqui a pouquinho a gente fala. Daqui a pouquinho a gente fala mais. Daqui a pouquinho a gente fala mais. De horas e de horas, às 31 minutos. 21,8 a temperatura. Ótima sexta-feira. Aline Moisés. A Rosemary Borelli. Lá na Fazenda Vila Nova. Oi Ros. A Nair está nos ouvindo lá em Canudos do Vale. Disse que nos escuta todos os dias. Também a Lourdes e o Silom participando conosco. Ouvinte aqui a gente não conseguiu atender todas as perguntas. Devanir sobre a questão dos sintomas em jovem adulto. As sintomas de autismo. aqui nós estávamos conversando com as mães de mães integrantes dessa associação de Bom Retiro do Sul com vivências diferentes uma mãe de um filho com diagnóstico que tem 5 anos e outra tem, o filho Arthur tem 15 15 anos e recebeu diagnóstico com 5 anos olha só o relato da nossa ouvinte Lisete, eu também tenho uma netinha autista, mas ela vai para o colégio ela vai para o colégio, meu filho sofreu preconceito um dia aguardando ela chegou em casa, ficou alterada quando ela chegou na minha casa veio direto para os meus braços e eu consegui tranquilizá-la a mãe do Arthur falou isso, sobre as vezes a questão do abraço de tranquilizar a criança desta forma aqui o ouvinte pergunta sobre a questão do autismo receber algum autista, algum auxílio financeiro para tratamento tem que procurar o centro de referência de atendimento o CRAS da sua cidade com esse tipo de informação existem vários projetos que podem acolher essa família e auxiliar das mais diversas formas, o caminho sempre é o centro de referência, o CRAS da sua cidade, esse é o caminho para para trilhar, buscar informação nesse espaço. em muitos casos, um dos componentes da família ele acaba atendendo esse filho ou esse parente ele não consegue desempenhar outra função e daí a família fica com uma receita a menos isso é um problemão elas até falaram já falaram sobre isso porque já é um cuidado de ter que levar para as terapias ter que ter uma agenda um pouquinho mais ou muito mais flexível e sim é importante ter esse olhar atento e sim existem vários projetos que podem auxiliar essas famílias é preciso buscar essa referência justo no centro de referência da sua cidade a Janete de Lourdes da Costa de Marques de Souza Picada Flor está na nossa sintonia mandou um bom dia para a gente um sextou e um abraço disse o Luiz Alberto Lume aqui na nossa sintonia muito obrigado aí por todo esse carinho tem mais? posso só mais um? só mais um bom dia Aline Moisés a dupla do outro lado do rádio que nos diverte quem é? quem é? quem é? quem é? deixa eu achar aqui é a Lu que mandou essa mensagem para a gente valeu que bom mas tem um ouvinte de Cruzeiro do Sul opa Enesita mandou um bom dia para a gente Enesita Preto lá da cidade de Cruzeiro do Sul está na nossa sintonia e para fechar já emendo te contando então onde é que eu vou estar amanhã bom dia ontem fui visitar a minha amiga Neiva e vai ir na recepção da rádio e amanhã Aline Silva vai estar para conhecer as mulheres de Canudos do Vale e é para lá que eu vou mesmo e daí ela fala quero conhecer essa mulher querida diga que sim que eu sou querida diga, diga pessoal se prepare suportável querida Arlete um beijo para você e para a nossa audiência lá de Canudos do Vale amanhã início da tarde a partir da uma e meia no salão da comunidade eu vou estar com a palestra segurando a porta aberta para outras mulheres é uma promoção da Associação de Mulheres lá de Canudos do Vale e depois tem um cafezão café Aline não vou te trazer nada ah, ó é esse tipo de gente que eu sou a Aline Banca de querida e fica propagando que eu sou chato e ela é querida mas não confia em tanto a Vanessa Fernandes de Rui Barbosa Canudos do Vale Vanessa querida que fez essa ponte aí de ligação lá com Canudos tá na nossa sintonia também Vanessa não dá ouvidos ao Moisés não dê ouvidos tem uma música do Julio Iglesias que é as vezes tu as vezes eu quando a gente pergunta assim Aline é querida é tipo a música do Julio Iglesias as vezes sim as vezes não é mais ou menos assim as vezes sim as vezes não ah, quando eu tenho fome eu não sou querida vamos para as ruas vamos lá agora a reportagem em ação chegou o circo do Sesc vamos lá Marcelo Cardoso bom dia bom dia bom dia colegas ouvintes da Rádio Independente eu falo aqui da Avenida Piraí do São Cristóvão em Lajado onde está sendo montada toda a estrutura do Sesc Circo serão vários dias de circo em Lajado a partir deste sábado até 14 de abril Lajado terá a arte a diversão a alegria do Sesc Circo o maior festival circense do estado do Rio Grande do Sul no total 20 espetáculos 31 sessões oficinas cortejo cedelinho muita coisa legal para a nossa região para Lajado e ao meu lado está o Carlos Rexigel ele que é o secretário de cultura esporte e lazer para falar sobre cultura e sobre diversão principalmente depois de uma temporada 2023 foi bem complicada chega agora algo novo para Lajado e para o Vale do Taquari tudo bem? Bom dia Bom dia Marcelo bom dia Aline bom dia Moisés bom dia também muito especial aos ouvintes da Rádio Independente então Marcelo hoje está sendo meu último dia como secretário de cultura esporte e lazer de Lajado cara e nada mais assim alegre e feliz da gente estar proporcionando agora nos próximos dias esse grandioso espetáculo Marcelo que vai trazer muita alegria para a nossa comunidade não só para a comunidade de Lajado mas também para a comunidade regional que é o Sesc Circo Lajado serão 15 dias cara de muita alegria que a gente vai estar trazendo com esse belo projeto que aliás Marcelo nós vimos tratando desse projeto ainda no primeiro semestre do ano passado junto com a Bentina do Sesc e junto com o prefeito Marcelo e também com a vice Glaucia e aí veio aquela grande enchente de setembro poxa vamos fazer não vamos fazer e eu disse nós temos que fazer porque nós temos que trazer alegria para as pessoas diversão e a cultura circense ela trabalha muito a imaginação a criatividade a gente já está percebendo que a cidade está respirando esse clima do circo da alegria e eu tenho certeza que a gente acertou na mosca de fazer todo o esforço possível que nós fizemos de junto com o Sesc trazer esse belo espetáculo para cá bom o lonão aqui na Piraí o lonão já está de pé e o restante da estrutura sendo montada neste exato momento chegou o caminhão aqui com o restante das estruturas gradiz parte ali que será o piso é uma estrutura realmente muito bonita que as crianças e as famílias vão poder prestigiar de forma gratuita exatamente Marcelo a cidade vai estar respirando o circo vocês vão ver a cultura do circo acontecendo de forma itinerante nas ruas nas principais avenidas nos bairros nós vamos ter atividades acontecendo junto às escolas nos bairros as escolas vão estar vindo aqui Marcelo veja só semana que vem de nove a nove a onze vai estar acontecendo aqui treze quatorze final de semana também vai estar acontecendo mas quarta quinta e sexta esse lonão aqui vai estar repleto de crianças vindo aqui de manhã e de tarde com a secretaria de educação trazendo as crianças para cá com ônibus participando a capacidade aqui é de quatrocentos e cinquenta quinhentos lugares aqui e essa meninada vai vir pra cá pra usufruir com a gente dessa alegria do circo aqui então é isso que a gente vai estar fazendo Marcelo assim ó é atividade circense acontecendo é cultura é arte é criatividade acontecendo dentro das escolas nos bairros nas ruas e especialmente aqui nesse lonão que está sendo montado aqui na Piraí e cara fechando esse meu trabalho com chave de ouro estou muito feliz mesmo pra fechar só mais uma pergunta depois vai ter uma palavrinha da Betina do SESC pra falar sobre as inscrições mas tem CDL também né tem CDL a gente tem que agradecer ao CDL também a gente tem a Unimed aqui do lado Marcelo que prontamente colocou o estacionamento à disposição então vai ter um estacionamento ali com centenas de vagas cara vários parceiros estão conosco nesse projeto e não diferente também o grupo independente né assim dispensa comentários assim a sempre participação de vocês cara que assim faz toda a diferença e parabenizar pelos 73 anos né foi essa semana né mandei inclusive pros diretores uma mensagem né parabenizando e parabenizando a independente eu fico imaginando o que seria da nossa comunidade sem o grupo independente levando a informação Marcelo levando a informação então assim ó meu muito obrigado de coração mesmo e nos vemos semana que vem aqui no Sesc Circo olha o Carlos Rexigel secretário de cultura esporte e lazer falando direto aqui do lonão do Sesc Circo nona edição primeira vez em Lajado a Betina Duraisk que ela é do Sesc tá pra aqui com a gente pra falar sobre inscrições inscrições gratuitas e como é que tá a procura dessas inscrições que certamente terá recorde de procuras mas é gratuito mas tem que fazer uma inscrição tem um link como é que funciona tudo isso Betina tudo bem bom dia bom dia Marcelo e ouvintes estamos na expectativa da próxima semana e já com bastante procura por ingressos até porque é uma programação extensa e são vários espetáculos são espetáculos diferentes durante os dias da semana nós temos uma programação voltada para as escolas muito nos horários ali das manhãs e das tardes nesses horários claro né a comunidade também pode solicitar o ingresso fazer a reserva do ingresso mas restam poucos ingressos ainda né nós temos já por exemplo a sexta-feira à tarde já com lotação máxima né então já estão esgotados os ingressos para sexta-feira à tarde e os demais espetáculos da noite e do final de semana sim ainda estão disponíveis né mas estão assim com bastante procura a gente vem acompanhando aí dia a dia né cada dia aumenta mais a procura dos ingressos lá no nosso site então é importante que o quanto antes as pessoas consigam fazer esse acesso né lembrando né que toda a programação os ingressos são totalmente gratuitos a gente está solicitando né uma doação de um quilo de alimento para os espetáculos da noite e do final de semana então esses alimentos podem ser entregues né a pessoa faz a reserva do ingresso no site e leva um quilo de alimento a gente vai estar recolhendo esses alimentos revertidos ao programa Mesa Brasil do SESC os ingressos devem ser reservados pelo nosso site lá no nosso e-commerce o site é o www.sesc-rs.com.br barra sesccirco a gente vai estar recebendo né a todos a partir da próxima terça-feira dia 9 então contamos aí com a presença de todos no nosso nono festival SESC-Circo obrigada um abração valeu muito obrigado Betina Durais que ela que é diretora do SESC Lajado bom então tá aí gente o lonão está sendo montado certamente hoje ainda deve ficar pronto e daí uma programação extensa primeiras atividades nas escolas com oficinas a partir deste sábado a caravana do Cedelinho e na terça-feira a primeira o primeiro dia de espetáculo aqui no lonão da Avenida Piraí no bairro São Cristóvão matéria completa com toda a programação no nosso portal independente.com.br e também nas nossas redes sociais para a reportagem do panorama Marcelo Cardoso vamos até o ABC Lajado 945 Tiaguinho bom dia Olá muito bom dia ouvintes da rádio independente mais uma vez móvel aqui no ABC Lajado o lugar de fazer economia hoje sexta-feira é o pontapé de um final de semana recheado de ofertas imperdíveis aqui no ABC quem fala com a gente é o porta-voz do ABC Lajado Everaldo bom dia tudo bem bom dia Tiaguinho bom dia a todos os ouvintes é uma maravilha poder de novo na sexta-feira poder falar para os nossos ouvintes a vantagem você falou muito bem lugar de economizar a gente aqui valoriza porque nós sabemos que a Páscoa já passou o mês de abril está aí todo mundo quer comprar alguma coisa por um motivo ou outro e eu vou falar aqui rapidamente segue nas redes sociais quem puder porque vai ver todas as ofertas da quinzena que nós temos na ABC porém hoje eu vou destacar quatro itens que é fundamental para as pessoas ouvirem e vou desafiar o nosso ouvinte para ver algo igual que não tem preço igual que nós temos na ABC vou falar agora aqui primeiro produto um jogo de faqueiro Ipanema que é um jogo de faqueiro com 24 peças da marca Tramontina excelente de 44,99 24 peças ele fica por 1,87 reais a unidade excelente olha o preço 1,87 reais a unidade que vem 24 peças dentro de um jogo de conjunto com 24 peças da Tramontina e tem mais de uma ABC também sem dúvida agora nós temos uma garafa térmica de 1,8 da marca Sanremo 1,8 por apenas 39,99 Tiago 39,99 vou repetir agora nós temos um outro produto que entrou hoje de manhã que é uma jarra elétrica que é de 1,8 é uma jarra elétrica para você esquentar água na sua casa por apenas 39,99 isso aqui só tem no ABC isso se chama economia mesmo e tem mais vou falar mais um item porque já estamos sentindo um clima de inverno chegando então você pode analisar porque vai ter sempre essas ofertas toda semana porém hoje nós temos aqui uma manta de solteiro uma manta de solteiro estampada e lisa por apenas 19,99 vou repetir manta de solteiro por apenas 19,99 economia é o lugar certo ABC lajado na BR386 é com você porque você tem ainda novidade claro e é aqui na ABC onde você concorre também na campanha vida de sorte junto ao grupo independente compre aqui a cada 50 reais em compras você ganha um cupom para concorrer a mais de 300 mil em prêmios incluindo uma casa nova com a mobília fixa dia 11 agora quinta-feira tem o primeiro sorteio da campanha é o vale-compras de 15 mil reais das lojas Colombo compre aqui na ABC que agora já é dia 11 você pode ganhar prêmio com vida de sorte com o ABC lajado 15 mil reais em compras da Colombo cliente ABC cruze os dedinhos e boa sorte Geraldo muito obrigado e agora é só o pessoal vir pra cá e aproveitar sem dúvida com os horários que a gente tem aí não fecha o meio dia abrimos sexta-feira sábado domingo da tarde então olhe nas redes sociais só ligue pra gente que a gente está aqui aguardando você nós queremos realmente que o nosso cliente saia aqui satisfeito com o produto e realmente com o atendimento que ele merece obrigado Tiaguinho perfeito siga arroba ABC lajado lugar de fazer economia 948 agora agora dupla grenal dupla grenal grêmio internacional dupla grenal patrocínio Lifecom parceiro vivo empresas a melhor banda larga de lajado ligue 3729 8812 12 minutos faltando para as 10 horas Felipe Schmidt bom dia bom dia Aline bom dia Moisés um abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando o panorama tá chegando a hora né decisão do campeonato gaúcho é amanhã 4 e meia da tarde nós vamos estar lá 28 graus amanhã pra te saber vai bater com o que foi a temperatura no sábado passado é verdade vai chover amanhã amanhã não hoje a tarde vai chover não chuva não domingo sim é o caos então tô salvo Filipinho hoje a tarde tá salvo é pois é hoje eu pensei hoje de manhã que porcaria que eu fiz vai chover hoje a tarde porque você é repórter hoje a tarde eu não tô acostumado a me molhar tu viu só vá vou te dar uma chuvinha né deveria chover né deveria porque eu já tô cansado de tomar chuva no lombo né e o Moisés tava na hora de também tomar mas tu acha que eu não me solidarizo contigo eu sei eu tenho certeza eu tenho certeza mas escala igual né pra chuva mas vamos lá né porque tá chegando a decisão do campeonato que o Jeromel está relacionado foi relacionado então tem uma possibilidade de voltar pro time a gente sabe como é que é o Renato né ele gosta do cara que participa durante a semana que faz todos os treinamentos exatamente como os companheiros não foi bem o caso do Jeromel mas pode voltar pela liderança né por ser o capitão do time né por mais que o Kahneman venha sendo geralmente o capitão porque o Jeromel não tá né mas o Jeromel a gente sabe que quando está todo mundo à disposição o Jeromel é o cara de confiança do técnico Renato e aí fica essa dúvida ou o Jeromel ou o Rodrigo Eli e outra dúvida que vai ficar em aberto é o lado esquerdo né porque o Mike ele fica à disposição depois de cumprir suspensão não viajou pra Bolívia quem viajou foi o Fábio o Fábio jogou em Caxias na lateral esquerda então vai ficar essa dúvida no ar com certeza né porque o Fábio até acho que fez um jogo interessante lá em Caxias olha Felipe foi bem né achei que ele jogou muito bem exatamente pode ter credenciado ele pra continuar no time mas como ele viajou pra Bolívia né ficou aquela impressão ah quem ficou aqui é quem vai jogar e aí o Mike ficou né ele poderia ter ido jogar porque não participou da primeira partida mas não então fica essas dúvidas ou o Rodrigo Eli ou o Jerobel vou puxar um pouquinho mais pro lado do Eli e pelo lado esquerdo ou o Fábio ou o Mike as dúvidas do técnico Renato a partir daí o time tá definido tá escalado e vai ser exatamente o mesmo que jogou lá em Caxias do Sul nada contra os demais mas a favor do Jeromel eu acho que joga o Jeromel não se tiver em condições né Moisés vai jogar Felipe é natural que jogue o Jeromel né ninguém conseguiu se firmar do lado do Kahneman é é eu acho que se a gente for levar em consideração a história do jogador e a confiança que o Renato tem nele vai jogar ele agora como ele não fez todos os trabalhos da semana fica essa pontinha de interrogação e em Caxias eu fui um defensor do Rodrigo Eli porque eu achei que ele fez um bom jogo tem aquele envolvimento dele naquela jogada com o o Kaique mas o Kaique ali foi foi muito infantil até na jogada fez um jogo aceitável um dos jogos mais seguros até do Rodrigo Eli gostei o Grêmio não levou gol não, não levou gol aliás o Grêmio é um time que sempre toma gol então também isso acabou pesando favorável a ele né e tem esse temor né como é impressionante conversando com com torcedores do Grêmio todo mundo acha que o Grêmio tem que fazer dois gols porque o Grêmio não tem capacidade pra ficar dois jogos sem levar olha só como o torcedor tem trauma né ano passado o Grêmio teve um melhor ataque uma das piores defesas então isso acaba trazendo um pouquinho na memória do torcedor como a estrutura é basicamente a mesma o Grêmio não tem aqueles guardiões na frente da zaga são jogadores de mais mobilidade Vila Sante, Pepe não tem marcador né tem o Vila Sante que marca um pouco mais então o torcedor fica um pouco preocupado com isso e o Internacional volta a campo somente na próxima semana né tem essa folguinha aí durante a decisão do Campeonato Gaúcho ontem teve jogo pela chave do Internacional o Delfim fora de casa foi lá na Bolívia e venceu por 2x0 então tu imagina o que é esse Real aí da Bolívia um time realmente com bastante dificuldade e aí o Delfim então agora é o líder da chave Internacional está junto com o Belgrano e por último então o Real da Bolívia e a CBF confirmou então os jogos da primeira rodada do Campeonato Brasileiro que já começa na próxima semana o Inter joga no sábado contra a equipe do Bahia o Grêmio entra em campo domingo fora de casa contra o Vasco da Gama valeu Felipe valeu gente ótimo final de semana convidar todo mundo para ficar ligadinho amanhã então uma grande cobertura da equipe do Independente Esportes e hoje tem jogo também né hoje tem jogo e 13h30 com imagens Lajadense Glória da Vacaria único e primeiro aquele amistoso assim antes da divisão de acesso a gente vai estar lá com imagens hoje pelo canal Independente Esportes 22.3 a temperatura Papos de Mulher Oferecimento Baixe agora o Bem Mais Unimed VTRP e tenha tudo bem mais pertinho Óticas Lauro até 15 de abril compre um óculos must be e ganhe uma canga Óticas Lauro em Estrela Teutônia e Venâncio No Papos de Mulher de hoje a gente conta a história de uma enfermeira de uma unidade de pronto atendimento de São Bernardo do Campo na Grande São Paulo que denunciou um médico chamado Rogério Pedreiro de 60 anos por importunação sexual ela contou que estava na sala de ultrassom sentada em uma cadeira quando o acusado se aproximou por trás passou a mão em seus seios por dentro da roupa e a beijou no pescoço no pescoço em depoimento à polícia em março deste ano quando aconteceu a situação a vítima disse que pediu para que o médico se afastasse e falou em voz alta que iria denunciá-lo ele sacudiu balançou os ombros em tom de deboche mas não para por aí gente o fato é que em 2019 este mesmo médico foi condenado e preso por abusar sexualmente de oito pacientes ele também foi preso em 2012 acusado de um abuso contra duas pacientes mãe e filha eu vou até repetir porque é até difícil em 2012 em 2012 ele foi acusado de abuso contra duas pacientes mãe e filha em dois nada aconteceu continua atuando em 2019 aí aconteceu ele foi condenado e preso por abusar sexualmente de oito pacientes mas em 2024 ele está solto cumpriu a pena e atuando como médico vamos lá a secretaria de segurança pública disse que rogério pedreiro é investigado por dois casos de importunação sexual registrados agora porque da condenação de 2019 ele cumpriu a pena e não perdeu o registro profissional seguiu atuando como médico neste ano a delegacia de polícia civil da cidade recebeu duas denúncias de importunação sexual de pacientes diferentes no dia 4 e no dia 22 o conselho regional de medicina do estado de São Paulo e não informou se o médico foi ou se é alvo de alguma sindicância ou qualquer outro tipo de investigação interna mesmo tendo sido condenado por abuso em 2019 o conselho mantém ativo o registro profissional do médico a situação dele também está regular no conselho federal de medicina ou seja mesmo tendo sido condenado depois da pena cumprida ele pode seguir atuando como profissional e consta o registro de maneira regular nos dois órgãos competentes tanto a nível estadual quanto a nível federal e não há registro de sindicância para estes casos novos casos registrados em março deste ano tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti